Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Resident Evil Code Verônica. Essa aqui é a parte 6. E bom, galera, vocês viram aí que no último vídeo o Steve e a Claire, eles meio que foram jogados aqui pelo Alfred, né? Nessa base da Umbrella aqui na Antártida. E agora eles têm que dar um jeito de escapar daqui, né? Bom, vocês viram também que eu passei a boss fight sem levar dano, consegui ficar desviando do Tyrant e deu tudo certo. Não gastei mais munição do que o necessário e também não gastei mais vida do que o necessário. Deu tudo certo. Vamos seguindo aqui? Como sempre, eu peço pra vocês deixarem o like se gostarem. Compartilhem se possível, tá bom? Porque vocês ajudam bastante fazendo isso no crescimento do canal. E eu peço desculpas pela demora de ter começado a soltar os vídeos depois da parte 1, né? Tô gravando esse vídeo aqui bem à frente dos anteriores que foram saindo depois e demorei pra soltar, né? Porque eu ia soltar os vídeos só quando as capas do meu amigo do vídeo tivessem prontas, mas ele tá viajando ainda até o momento dessa gravação, então eu vou fazer capas que eu sei fazer, né? São capas mais comuns e tudo, né? Eu não manjo muito mexer com Photoshop. Mas é só pra pôr a série e poder sair sem nenhum problema, beleza? Beleza? Vamos lá. Eu não vou levar a vida por enquanto, eu não acho que precisa, pelo menos não ainda. Bom, a gente vai ter que dar um jeito de ligar a energia aqui do lugar, né? Aqui eu já vi, não tem mais nada. Deixa eu só conferir mesmo aqui. Não, tem mais nada. Tem que ligar a energia primeiro. Aqui é só depois. Enfim, vamos lá. É, eu poderia ir por aqui primeiro, que ela olha até com a cabeça ali pra cima, né? Mas eu não vou ali primeiro, eu vou pra cá. A partir do momento que a gente andar ali, vai começar a vir os bichos que envenenam. E olha que saco, eles ficam respawnando aqui toda hora. É uma merda pra falar a real palavra pra vocês. Eu nem sei porque que eles fizeram isso de fazer os bichos ali... Vou chamar de mariposa, mas eu não acho que é mariposa. Mas vou chamar aqui só pra ficar fácil de falar. É um bicho zoado ali, que fica respawnando e não sei porque que fizeram isso. Estão bem chatos de se lidar. Tem os corpos dos zumbis. Aqui eu lembro que vai ter zumbis. Mais um aqui. Ali tem um negócio na parede, mas não dá pra pegar agora por causa do corpo. Pois não. Eu sei onde tem que ir, viu galera? É que eu tô dando uma olhada primeiro aqui. É ali do lado onde tá piscando. Munição escondida aqui no corpo. Vou pegar a que nós vamos precisar. Quando a gente chega aqui e dá uma visão aqui, ó. O negócio é pegar aqui e vazar, né? Não vale a pena gastar munição contra eles aqui. Ô meu Deus, Claire. Vou pegar a munição aqui e pega. Nem que eu seja mordido, eu vou vazar assim mesmo. Tá. Pronto. É, que ela se afastava do zumbi, disso aí eu não lembrava, né? Vou só ajeitar o mouse aqui, gente. Pera aí. Jogar ele mais pro lado aqui. Atrapalhando? Pronto. Acho que agora sim. Vê, carregar. Vamos pra cá. Olha a escuridão total aqui do jogo, velho. Meu Deus. Aqui tá quebrado. Mas a porta abre aqui. E ali? Uma munição de 12 lá e maleta, mas não vai dar pra pegar isso agora. Bicho ficou doido, bicho ficou doido, velho. Tem uma munição aqui. Bom, eu não vou pegar essa munição por enquanto, deixar aqui. Deixa eu ver essa daqui. Acho que essa daqui eu pego. Tá ótimo. Erva azul. Erva verde. Eu vou fazer essa parte tudo até eu terminar, viu, gente? É... Até chegar na boss fight e tudo, vou fazer tudo. Uma máquina de metal, com uma borda de diamantes. Isso servirá pra processar os materiais metálicos, né? Eu tenho que lembrar dessa máquina aqui, eu não posso esquecer. Tá bom? Então guardem ela na cabeça aí vocês também. Mais alguma coisa aqui? Não, é só isso mesmo. Com aquela munição eu vou deixar ali. Bicho tá brabo, hein? Aquele zumbi lá embaixo eu vou ter que fazer a limpa depois. Tá, aqui é só depois. Sala das máquinas, ok? Agora eu vou ter que descer lá, fazer a limpa naqueles zumbis. Credo. Credo, credo, credo. Vamos lá. Vamos pra sala do baú primeiro, porque... Vamos precisar de espaço pra pegar as coisas. E ir despreparado não é uma boa ideia. Acreditem. Guardar aqui. Aqui eu vou juntar ali com o outro ali. Não, não é juntar. Eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Opa. Pronto. Agora sim. E... Será que eu levo uma erva junto? Não, acho que não vai precisar, não. Se precisar eu encontro outra. Eu não vou lembrar tudo 100% de cabeça aqui, tá bom? Só pra deixar claro. Mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. 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 Olha lá, que bicho zoado, cara. Vocês tem mais? Não. Como eu disse antes, esse bicho aqui, ele fica respawnando e às vezes ele cai no chão e se finge de morto, galera. E ele solta veneno em volta da gente, né? Ou tira a vida. Então, tomem cuidado. Aqui tem a erva azul, ó, pra evitar o veneno dele, ó. Então, se ele envenenar, é só eu pegar aqui a erva azul. E o jogo meio que... Nossa, esse design aqui é muito ruim, velho. Toda hora eles colocam o bicho respawnando. Toda hora a gente tem que lembrar e tomar cuidado. Às vezes tem dois e tudo. Nossa, é chato, viu? E ele ainda planta ovo nas costas. Igual esse... Zumbi aí que ele postou... É... Ele postou... Ele plantou um ovo ali nas costas dele, velho. É horrível. Vamos lá. Olá! Levante-se, vai. Morreu? Morreu. Eu acho que eles estão tudo do outro lado. E nessa parte aqui, se não me engano, os zumbis respawnam também depois, cara. Nossa, que negócio doado, velho. É atirar de um em um que eu não quero gastar mais o que é necessário. Aí, sangrou. Morreu? Morreu? Tá. Morreu bem perto da máquina ainda. Vamos ver? Dá um aviso aqui. Gás anti-BiOW. Use com cuidado. Ok. Ok. Erruptor de energia no classificador. Desejo apertar? Sim. Parece que a energia não está sendo fornecida adequadamente. Tá. Ok. Até aqui tá tudo certo. Eu vou ver aqui. Ah, pode crer. Eu lembro que tem aranha numa parte aqui, cara. É zoado. Acho que é nessa porta aqui. Aham, é aqui mesmo. Tem umas aranhas zoadas aqui, velho. Tem uma aqui em cima e tem... Nossa, é duas. Tá, isso aí eu não lembrava. Saiam. Me envenenou? Mano. Não acredito, velho. Ainda bem que tem um negócio aqui. Peraí. Cara, que ridículo, velho. A bicha cuspiu. Tipo, ela bateu ali também, mas ela cuspiu primeiro, velho. Mano, enfim. Com uma cuidado aqui, ó. Eu só vou gastar aqui porque é bom que já enche a vida tudo, mas toma cuidado aqui. Eu só tô entrando aqui só pra pegar um negócio e vazar, velho. Eu lembro que tem algo aqui. Pô, eu tô enganado. Tem mais aranha. Nossa, olha esse bicho, cara. Meu Deus. Aqui, ó. Isso. Cara, não é possível, velho. Morre. Cara, mano, que bicho zoado, cara. Nossa, elas me envenenam a cuspindo. Eu não lembrava disso, velho. Tá, isso aí me ferrou um pouco. A gente tem que pegar essa máscara aqui depois, ó. Ai, que ódio, viu? Envenenou, velho. Eu nem ia gastar bala com eles, com as duas, ô pessoal, mas... Não façam isso, tá? Peguem o negócio ali de munição e vazem da sala. Eu gastei porque eu queria ter certeza de tudo o que tinha lá, se era só isso mesmo, né? Como agora eu sei que é só isso, né? Então não cometa esse erro aí. Eu lembrava que tinha a máscara lá, mas não a munição de negócio ali. Vai, pega, 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 pega! Vaza. Pronto, é vazado. Vocês viram, né? Dois bichos voando lá. Tomar cuidado com munição, não posso ficar sem, velho. Pistola. Tá, ali é só quando eu ligar a energia e poder ir pegar a máscara. Beleza. Tem mais alguma coisa? Aqui tá fechado. Negócio lá piscando. Ai! Não lembrava disso? Pronto. Vou parar de gastar pistola um pouco, senão vou ficar sem nada. Vem cá, meu amigão. Levanta aí, vai. Morreu? Morreu? É, dói, zé. Tá, não tem mais ninguém aqui. Opa. Ah, a chave da mineração, tá? Aquelas aranhas ali trollaram ainda. Além de fazer usar uma vida, ainda fizeram gastar bala, velho. Ahn, como eu posso dizer? Como eu posso explicar pra vocês aqui o contexto disso aqui? É, galera, a gente pode pegar essa arma sim, mas não gastem ela, tá bom? Vai ser a arma que vai precisar pra zerar o jogo. Eu, pelo menos, dependo dela pra terminar o jogo, né? Eu não sei vocês, então... É, não gastem ela à toa, né? Disputem meu conselho. Isso aqui. Ah, sim, né? Como ela não tem o isqueiro mais agora, então não dá pra colocar aqui. Só vou colocar um negócio aqui, mas não dá pra acender de qualquer forma. Corpo do zumbi, não. Não, ele não faz nada. Não tem mais nada. Não, não. Nada de útil aqui. Então, aqui é só quando jogar com o Cris. Então, vou examinar a chave aqui. A chave de mineração, vamos lá. Eu acho que eu lembro onde é aquela portinha, acho que subindo a escada ali. Acho que é essa porta aqui, ó. Isso aí, ó. Isso mesmo. Bom, novamente avisando. Cuidado com aquelas aranhas. Pega lá a munição de balestra e vazem. Vocês podem até arriscar pegar a erva azul e a verde também. Mas, cuidado. Mas, cuidado. Muito cuidado. Tem mais alguma coisa aqui? Aqui no fundo é nada. Aqui é só pra uma válvula. Ok. Aqui. Aqui tem uns doguinhos. Aqui não vai ter jeito. Pistola neles. Vai. Ele pulou em mim, mas não tem problema, não. Acho que tem mais um, se eu me lembro bem, viu? Opa. Ah, beleza. Batei uma vida aqui, ó. Ah, tá. Ai. Saia. Meu Deus, não vi ele deitado aqui. Não vi mesmo, viu? Não sei se dava pra ver pelo outro ângulo ali. E é porque tá escuro a tela do jogo, né? Tá, vamos lá. Agora sim eu posso explorar aqui. E aqui eles não respawnam, né? E olha que maravilha. Mais vida. E munição também. Tá. Vai. Pega. É um jogo que dá bastante vida aqui, que... Sabe que a gente vai precisar. Então, viram, galera? Ao mesmo tempo que o jogo tem sim sua dificuldade, ele é difícil. Ele não é tão... Injusto assim. Igual um Resident Evil Zero, por exemplo, né? Ele é bem mais de boa do que o Resident Evil Zero. Apesar de o jogo ser troll. Esse jogo é troll. Vocês viram as laranhas cuspindo, deixa a gente envenenado, velho. Ah, uma alavanca no gerador. Já movê-la? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Ah, acho que era no meio ali, eu mosquei. Aí, aqui. Pronto. Agora vamos pôr esse lugar pra funcionar. Bora. Agora começou uma trilha sonora aqui, não tá mais naquele silêncio de antes. Bom, vou ter que vir aqui depois pra rodar a válvula aqui. Eu lembro que vai dar merda aqui, né? Vai acontecer umas paradas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha que maravilha. Os zumbis não respawnaram ainda. Isso é ótimo. Deruptor. Vamos nessa sala aqui, que eu acho que dá pra pegar aquele negócio que mandamos pra cá. Ah, mas isso aí só é mais tarde no jogo. Uma magna pode ser vista daqui. O fogo está impedindo a passagem. É, que aqui realmente não tem como. Ah, eu não lembrava que o fogo aparecia, né? Mas ok. Eu lembrava que a magna a gente só pegava jogando com o Chris, né? Isso aí eu lembro. Será que tem algum outro lugar pra ir? Não, acho que é aqui mesmo, por enquanto. Eu lembro que nós íamos ter que achar um negócio aqui pra colocar aqui nessa caixa, né? Mas eu acho que não tá aqui por enquanto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro pra sala de save lá, que agora ligou a energia, né? Temos que pegar umas coisinhas lá. Acho que esse daqui morreu. Vamos tacar. Nossa, são três. Meu Deus, fica parado. Isso. Ah, é chato acertar esse bicho, velho. Tipo, se eu não me engano, dá pra passar correndo, mas é arriscado. Porque se pega a gente já coloca o ovo nas costas, velho. Complicado, gente. Complicado. Bom, vamos guardar essa montuada de coisa aqui. Isso aqui é só no fim do jogo que nós vamos utilizar. Esse extintor vai ajudar muito a gente na reta final. Essa faca que eu guardei também. Vou poupar tempo. Ah, deixa eu ver. Acho que eu vou levar uma só. Ok. Aqui é só depois jogando com o Cris de fato. Bom, aqui tem um botão, galera. Ou é uma... Ah, não, não, não. Carta do Mordomo. Ó, senhor Alfred. Perdoe-me por anunciar a minha partida abrupta deixando esta carta. Primeiro, eu servi seu pai, o senhor Alexander. E com ele compartilhei alegrias e tristezas da família Ashford. O senhor Alexander desapareceu inesperadamente há 15 anos. Então, um acidente durante um experimento tirou a vida da querida Alexia. Você foi forçado a se tornar o chefe da família ainda jovem. Você quase perdeu sua sanidade. Devido à tristeza de perder todos os membros de sua família de uma vez. Não havia nada que eu pudesse fazer. Me senti tão impotente. Primeiro, pensei que deveria me matar para me desculpar. Então, percebi que isso seria um insulto aos nossos queridos Alexander e Alexia. E no outro mundo. Scott Harmon, mordomo da família Ashford. Ó, interruptor. Agora vai ter uma ceninha aqui que na primeira vez eu confesso que deu um cagaço, né? Que eu era moleque e tudo, mas enfim. E eu acordi. Eu acho que eu era... Ou agora vai estar bem. Eu tava lá fora do mesmo. E agora vai ter uma fase retina. Eu tis isso agora. Eu acho que você deve ter um ripple Tony. Eu acho que eu tô errada. Eu acho que ele tá um filme. Eu acho que ele vai ter um filme de verdadeir. Eu acho que ele tá do mesmo. É bizarro. Vou pegar aqui. Ele fica gritando aqui, cara. Nossa, é zoado. Eu lembro que tinha que examinar isso aqui, ó. Chave da sala das máquinas estava presa no vaso. Aquela chave do lado de cima agora. Vou sair daqui. Se a gente ficar andando ali, ele fica gritando ali. Ah, deixa eu ver. Tá, dá pra ir. Dá pra ir. Bora. É bom tentar passar correndo aqui, né? Nossa, que saco. Odeio. Odeio essa parte. Vai daqui. Pra cá. E aqui? Pronto, chave das máquinas, descartar, sim. Eu ia aqui primeiro. Galera, pra adiantar, peguem isso daqui pra adiantar o processo. Vai ser muito mais rápido pegar essa válvula agora do que ter que pegar ela depois, tá? É pra ir mais direto ao ponto aqui. Claire, parece que tem uma base de observação austrílica cerca de 7 mil metros daqui. Esse deveria ser o nosso objetivo. Então, se nós pudermos romper a válvula com esse avóvula, podemos ter uma chance. Ok, vamos lá! Steve, cuidado! Não! É toxic gas! Vamos lá! É tudo minha culpa. Não diga isso. Escutei-me. Nós vamos escapar daqui. juntos. Vamos. Vamos. Nós temos que desligar o gás. Se separarmos, terá uma melhor chance de parar. Ok. Steve. Não se esqueça. Nós vamos sair daqui. juntos. Eu acho que tem que vir aqui primeiro, sair daqui. Não, 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 não. Deixa eu voltar. Espera aí. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo, pessoal. Ah, 30 minutos? Eu tô indo rápido até. Não tá demorando igual eu pensei que ia demorar. Ahn, acho que a válvula põe aqui. Deixa eu ver. Isso, pra adiantar o processo aqui, ó. É uma máquina de metal com uma borda de diamante. Isso servirá pra processar os materiais. Ah, sim. Eu lembro que eu vou ter que pegar um negócio e combinar aqui, pra depois colocar. Eu acho que era isso, se eu me lembro bem, né? Vou ver aqui não tem mais nada mesmo, não. É, eu vou ter que... Eu lembro que eu vou ter que fazer um negócio, aí depois eu vou chegar e colocar ela aqui, ó. Ó, o próprio formato precisará ser escolhido primeiro. Tá. Eu vou ter que pegar um negócio pra colocar aqui, verdade. Aqui não tem como eu abrir pra pegar as coisas ali. Se eu me lembro bem, eu vou ter que ver o formato da válvula primeiro, pra depois colocar ela ali pra trocar. Bom, eu acho que era algo assim, né? Se eu me lembro bem. Vamos ver. Eu não tô enganado. Deixa eu descer correndo aqui e passar pra esquerda aqui. Ai! Tá, deu pra passar correndo. Mesmo assim acertaram ela. Isso aqui tem como eu acionar de novo? Deixa eu ver. Pô, eu lembro que tinha como colocar um negócio aqui, mas... Eu não lembro onde é que tá. Vou tentar pegar a máscara aqui. As aranhas respawnam, viu? Se eu me lembro bem. Acalma. Onde será que eu posso ir pra ver esse negócio do formato, velho? Será muito perigoso entrar assim. É. Eu preciso da máscara primeiro. Calma aí, galera. Eu não lembro, né? Calma lá. Tô tentando pensar no que que eu posso fazer aqui. Tá. Mano, e agora? Que que eu tenho que fazer, velho? Ah, eu não tô vendo nada aqui. Eu não era examinando com a Claire, velho. Deixa eu só entrar aqui de novo rapidinho. Acho que aqui só tem o fogo mesmo, né? Deixa eu ver. Ah, aqui só tem o fogo só. Pô, eu lembro que eu tinha que pegar um negócio que colocava naquela caixa ali. Eu acho que é pra poder seguir em frente também. Eu só não lembro onde é que tá, né? Deixa eu tentar pegar a máscara de novo aqui. Deixa eu só ver se a aranha respawnou ali. Opa! Opa! Funição aqui, Tchucatá. Não tinha visto que é escuridão. Opa! Funição aqui, Tchucatá. Não tinha visto que é escuridão. Opa! 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 Cápsula. Ah, aqui, ó. Eu não tinha visto. Acho que é porque tava escuro. É isso aqui, ó. Código de barras. Isso que eu preciso. Agora sim. Não lembro se dava pra pegar na escuridão ou não, né? Mas enfim, tá aqui, ó. Vamos lá. É pra cá? Agora sim. Pronto, vamos lá. Se eu tivesse investigado lá o buraco da válvula antes, é... Eu já podia fazer o negócio já. Agora eu posso pegar, ó. Ó, está completamente quebrado. Está vazando gás anti-BiOW. Ok? Vamos entrar aqui agora. Aí, aqui, ó. Ó, aqui existe um buraco na forma octógono. Aqui tem um aviso. Gás venenoso. Em caso de urgência, deverá ser selado com rapidez. Agora sim eu tenho que ir lá fazer o formato octógono, se eu me lembro bem. Pra aí sim voltar aqui e tirar o gás. Agora eu tenho que sair daqui. Subir lá, preparar o negócio da máquina e voltar aqui. Corre, Claire. Ó lá, pegou. Que... Mano, que bicho maldito. Espera aí, gente. Cara, que zoado. Meu Deus, velho. Vai lá. Mais um? Não, acho que só foi um só. Vê se eu tô envenenado. É, eu tô envenenado. Nossa, que ódio que dá desse bicho. Meu Deus, cara. Caramba, mano. Vou ter que matar. Não tem jeito, velho. Ah, que mentira, velho. Como é que não morreu? Espera aí, galera. Nossa, esse ovo das costas da Claire. Vamos. Vai. Tem que esperar ela atacar aqui. Porque senão, assim que eu sair, ela fica envenenada e pronto. Ferrou, né? Eu tenho que me curar de novo. Vamos, bicho. Ataca as costas dela. Ou será que ele só vai atacar quando eu entrar na porta? Eu não lembro disso agora, velho. Que bicho chato, viu? Pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou subir direto. Se ele me envenenar, eu desço, né? Que eu não posso ser envenenado. Essa parte do jogo é tão escrota que isso aqui só tá pra atrapalhar a gente. Sério. É muito mal feito isso aqui. Agora é aqui. Olha lá. Mano, que ridículo, velho. Olha lá, velho. Cara, que ridículo, mano. Bom, eu me curei aqui. Eu acho que dá tempo de eu pegar o negócio aqui. E voltar ali pra me curar. Cara, que nojentice essa parte. Como eu odeio. Meu Deus. Pronto. Agora sim. Só que eu tô envenenado, né? Deixa eu vazar daqui. Antes que eu morra. Viu, galera? Se eu tivesse olhado antes o formato, eu já evitaria esse problema. Eu já poderia ter ido direto fazer isso aqui e não precisar voltar aqui, né? Foi um erro meu. Vamo, Claire. Vamo que eu não quero que você morra envenenada, não. Pra atrapalhar a minha gameplay aqui se você morrer. Vou ter que matar eles aqui que eu preciso. Pronto. Uh. A válvula tá certa. Tocar a máscara. Me livrei do veneno. Agora eu recomendo vocês aqui salvar o jogo, galera. Vou salvar no 2 aqui, né? Mas antes, deixa eu fazer alguns preparativos aqui. Que a partir do momento que a gente desativar essa... Esse gás venenoso. Ela vai se desfazer da máscara de gás. E da válvula também. Só que a gente não vai ter como retornar aqui. Essa é uma parte zoada. O jogo não deixa a gente se preparar. Assim que terminar, vai acontecer umas coisas ali. Diretamente a gente vai ver o cenário da boss fight. Então aqui exige um preparo, né? Vamos lá. Eu acho que os zumbis vão respawnar na hora que eu estiver voltando. Eu não lembro agora. Em todo caso... Só eu tirar isso aqui. Vou pensar, peraí. Pensando. Isso aqui. Essa arma vai ser extremamente importante nessa parte. Já o tiro comum dela nem tanto. Cadê aqui? O spray. Dois. Tem bastante erva aqui. Então eu vou levar mais uma. E deixar esses dois espaços livres aqui, né? Ah, sim. Salvar o jogo antes. Estava pensando o que estava faltando. Eu lembrei que tem que salvar. Salvar porque essa parte aqui é bem troll. Bem troll mesmo. Uh, vamos lá. Está indo tudo quase bem, né? Tirando o envenenamento que eu arrisquei um pouco. Indo lá pegar o negócio para depois voltar. Vocês podem salvar em cima do save de vocês normal, tá? Eu que estou salvando no segundo aqui. Bom, lança-granadas pode deixar aqui. Essa arma pode deixar aqui também. E vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tá caído ali? Pera aí. Mais perto. Isso não vai me envenenar, não. Vamos lá. Ah, eu falei que os nubis iam aparecer, velho? Como eu odeio esses bichos, velho. Bom, deixa eu usar uns tiros para ir mais direto ao ponto. Um. Dois. Pronto. Só dois não vai fazer falta, eu garanto. Quero lembrá-los que se eu morrer aqui é por falta de cuidado meu, viu? Bom, vamos lá. Vamos lá. Pega a game, Clare. Eu vou gostar de ver você que você se agitou. Não esta vez. Pega a game. 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 Que gem가? O que foi isso? O que foi isso? O jogo dá a opção de a gente pegar a sniper aqui, né? Só que como eu falei, eu não me lembro se tem como voltar a partir daqui. Se tentar ir pra porta, eu acho que o Steve não deixa. Eu não lembro. De qualquer forma, se tiver como, eu não vou arriscar aqui. Porque eu quero ir direto ao ponto aqui, ó. Como eu disse, ela se desfez da máscara e se desfez também da válvula, né? Vocês viram aí que o Nosferatu, que é o nome desse boss aí, né? Se libertou. Ele vai ser o boss agora dessa parte final. E o Steve, né? Pra quem já sabe, quem acompanhou o jogo e já jogou faz tempo, né? Ou algum tempo atrás, sabe que ele ferrou aí com o Alfred. E pra quem não manja, o Alfred se deu mal agora. Mas ele não tá morto ainda, né? Pelo menos não ainda. Deixa eu pegar a sniper. Aí ela pega dois espaços, né? E como eu precisava carregar aquelas duas coisas, né? Me impede aqui de ter tido mais espaço pra mais coisas. E aqui que é um ponto zoado do jogo. A partir do momento que eu saio aqui do menu quando eu peguei sniper, como eu disse pra vocês, o jogo não deixa a gente seguir. Seguir, no caso, é pra salvar o jogo, no caso, né? Não dá pra voltar. Claire, o que você está fazendo? Vamos lá! Você está pronto? Eu vou pôr essa pôr. Vá para ela! Vá para ela! Vá para ela! Clare, vamos lá! Finalmente, nós podemos sair desse lugar louco! Usei um tiro sem querer aqui. Tá, é o L1 que dá o zoom. É isso que eu queria saber. Ok. E sem querer. Cuidado fazendo isso que eu fiz aqui, viu? Já comecei errado, já. Tá, vamos começar com a balestra. Bom, é agora. Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está com medo? Dica número 1, não ficar perto do Nosferatu. Vamos lá! Vamos lá, ó! 1, 2, 3... Ah, me pegou! Merda! 4, 5... 4, 5, 6, 7... Bom, aqui tem como derrotar ele sem ser envenenado, mas é muito difícil. Então eu não recomendo tentar focar nisso, tá? Agora é o seguinte, eu dei 7 tiros nele. Vou pegar a Sniper e tentar acertar o coração pra derrotar mais rápido. Ó, quando ele estiver paradinho... Ai, que droga, viu? Tá sendo o coração pra ser mais fácil. Não! Ah, velho! Mano, olha o que meteram aqui na cena de morte. Os caras meteram uma de GTA V aqui, cara. O Gladstone, velho. Ah, mano, como é que ele conseguiu acertar? Eu corri pro ladinho, velho. Cara, que maldito, velho. Que bicho maldito, cara. Meu Deus, deixa eu colocar repetir aqui, velho. É, eu falei pra vocês, ficar longe dele. Mas mesmo ficando longe, vocês veem que ele estica aquele braço ali e pronto, velho. Claire, come on! Finalmente, nós podemos sair desse lugar louco. Tá, eu nem precisei editar o vídeo. Já começou daqui, eu não lembrava que tinha checkpoint aqui, né? Como eu disse, joguei algumas vezes e tudo, mas... Eu só tinha morrido, acho que aqui, quando eu joguei no Play 2, né? Nunca mais eu tinha morrido aqui, velho. Vamos saber que tem como, velho. Meu Deus, cara, eu não tava esperando tomar esse tapa, velho. Bom, evitar ficar perto dele, né? Como eu disse, eu fiquei, mas mesmo assim ele me acertou, velho. Pular aqui, peraí. Deixa eu ver se dá pra pular. Tá. Olha lá, mano, que bicho zoado, velho. Ok, deixa eu ver. Mais uns dois tiros, vai. Agora é que a sniper ia tentar acertar o coração, né? Eu não consegui, senão ele tinha morrido bem mais rápido, velho. É que a visibilidade aqui é muito ruim, velho. Ah, mentira que pegou, velho. Mano, que bicho escroto, meu Deus, velho. Uh! Vira pra mim, vai. Peraí, galera, é difícil mesmo. Parece fácil, mas não é. Deixa eu me curar aqui. Tá, acertei. Ah, nossa, super errado o tiro. Oh, ele acertou. Eu tenho você agora. Esteve! Você está bem? Clare! Você está vivo! Clare! 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 Alexia, você está finalmente awake, Alexia. O que é isso? 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 Tá, eu acho que sem o spray eu consigo me virar, né mano? E cadê aqui? Pronto, acho que tá ótimo aqui já para enfrentar o minhocão aí velho. Bom, toda vez que ele aparecer, é meter bala nele, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho a prática ainda. Salve o jogo, tá? Eu vou ir no louco aqui. Se eu morrer, é só eu voltar no save, não tem problema, não. Toda vez que ele aparecer, é meter bala. Com essa aqui, mata bem mais rápido. Uh! Quase me pegou. Vou ver a munição. 52, tem bastante ainda. Uh! Hold on! Don't give up! Parece que eu posso encontrar minha família. Eu posso. Aqui. Pegue isso. O que? Aí, você pegou o isqueiro. Ele não está mais respirando. Que bom, o minhocão foi derrotado. Deixa eu pegar as coisas aqui, galera, e terminar o vídeo, né? Consegui sem levar dano, né? Tipo, eu dei umas cagadas ali que o bicho atacou bem na hora que... Eu dei um passinho a mais ou para frente ou para trás em algum certo momento aqui, mas deu para derrotar, né? Eu fui melhor do que eu estava esperando, para ser sincero. Tinha certeza que eu ia levar umas duas ou três lapadas desse bicho aí, né? Lapada, golpe, o que vocês preferirem chamar. Enfim. Combinar aqui. Bom, basicamente, a gente vai seguir com o Chris até a reta final do jogo em 90% do tempo, né? Vai ter um breve momento que a gente vai voltar a jogar com a Claire, mas... É coisa bem rápida. Agora é com o Chris até o final. Aqui está tocando a musiquinha agora, ó. Save room. Tocar isso aqui, isso aqui. A balestra não está aqui, né? Senão eu usaria, mas não vou precisar. Acredito que eu não vou precisar, né? Espero que não. Vamos ver. Tenho muita arma comigo aqui. Acho que dá para passar de boa. Com a pistola ia demorar muito mais, pessoal. E é zoado enfrentar esse bicho aí só de pistola ou de faca, viu? Sério. Então é por isso que eu deixei essa arma estrategicamente no baú. Para usar com o Chris. Façam a mesma coisa que eu. Matei ele rapidinho, velho. E eu tenho lança-granadas a meu favor aqui também, né? Disponível. Pegar. Vou ir sem vida, não vou precisar por enquanto. Zinc Ribbon, obviamente, fica aqui. Bom, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado para quem acompanha até aqui, beleza? Ele passou um pouquinho da 1 hora. Estamos com 1 hora e 10 aqui. Mas foi um tempo necessário, né? Foi por um bem maior. Eu acabei morrendo ali de forma meio que sem querer, obviamente, né? Mas não interferiu no vídeo, não. Foi rápido até. Bom, é isso. Nos vemos nas próximas partes com o Chris. E me desejem sorte para não acontecer algo do tipo de novo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.